Concedo a palavra ao deputado Carlos Jordi e em seguida a deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, senhores deputados, todos os que nos acompanham através da TV Câmara, hoje eu quero fazer aqui uma homenagem e me solidarizar com a família do fotógrafo de Niterói, Tiago Freitas de Souza. Essa pessoa talvez, ele poderia estar ganhando uma grande repercussão na mídia, por parte de partidos de esquerda, se ele fosse traficante. Porque recentemente nós vimos aqui na Câmara e por parte da mídia uma grande comoção, uma comoção nacional quando 28 traficantes foram abatidos naquela operação bem sucedida da Polícia Civil em que houve apenas uma vítima, que foi o policial civil André Leonardo. As pessoas criticando, dizendo que foi uma chacina e se solidarizando com as vítimas e prestando todo o apoio, direitos humanos. E na verdade o policial mesmo ficou até esquecido de toda essa comoção. Nessa história ele ficou esquecido. E aí trago esse fato aqui porque ele vem na esteira desses acontecimentos. Ele ocorreu logo após esse fato. Tiago, fotógrafo de Niterói, minha terra, ele morava na comunidade de Santo Cristo, no Fonseca. Em determinado momento, na madrugada, ele saiu de sua casa para reclamar com traficantes sobre o barulho porque sua filha pequenas queria dormir. Ele foi reclamar para que baixassem o volume. E o que ocorreu? Após pedir silêncio, ele foi alvejado, foi executado. Isso sim é uma execução. E não o que aconteceu no Jacarezinho, naquela operação da Polícia Civil, em que havia ali traficantes, bandidos, vagabundos, armados, e havia sim uma operação por conta de diversas diligências que foram feitas naquele momento para que houvesse aquela operação. E sabia-se que havia cometimentos de ilícito, associação criminosa, associação para o tráfico, aliciamento de menores. Nesse fato agora da operação, do acontecimento do Santo Cristo, ali sim houve uma execução. Um cidadão de bem, uma pessoa que anda na lei, foi executado. E o que houve por parte da imprensa e da esquerda foi o que ele pediu para os traficantes, o silêncio. Não houve a comoção que ocorreu com relação aos traficantes que foram mortos na operação do Jacarezinho. Então, toda a minha solidariedade à família do fotógrafo Tiago, Tiago Freitas, de Niterói, morto covardemente.